A Crespo de São Paulo, Independência dos A Crespo, o que que aconteceu? Ué, os caras estão apagando a luz, de novo? O negócio aqui tá numa falta d'água ainda nada, não tem que falar de energia. Ué, o que que tem a água a ver com o negócio? Ué, energia. A água é uma coisa. Já tinha acabado o jogo, rapaz. A torcida gritou alguma coisa, dá pra ver? Não pode apagar a luz, senão. Não tinha acabado não, Bolívar. Faltava um minuto e meio. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Dois minutos. É, no máximo dois minutos. Você começou a gritar a Calil, o Calil. Não foi, Calil. Lógico que não. Calil não foi nesse jogo, não, Léo. Calil não estava na Independência, não. Nem o jogo. Nem o jogo. Vai por telefone, pode mandar. Ah, faz uma merda. Essa é a sua denúncia. Tá vendo, Léo? Começando a apagar a luz, Léo. Não vai ter isso mineral amanhã, não, hein? Ah, vamos ver. Tô avisando.